Muito bom dia pra você de qualquer parte do estado do Rio de Janeiro, alô minha gente querida, olha a hora, que horas são no Rio de Janeiro, hein? Seis e meia da manhã, são seis e meia, muito bom dia ao senhor, muito bom dia senhora, que alegria tê-los nesta terça-feira. Hoje é dia 28 de maio, este que vos fala, é mais um que está prestes a cair no golpe do churrasco, não é? Eu contribuo pra esse churrasco, mas sai mesmo esse churrasco, que todo mundo chega no dia seguinte sem ressaca nenhuma. É mesmo, é fartura, farta tudo. Então daqui a pouco você me mostra a lista pra ver se eu toco, tá bom? Porque da outra vez só tinha cem, a cem carne dura pra burro, velho. Vamos botar uma picanha, um contra filé, né? É, melhorar um pouquinho esse churrasco. Minha gente, olha, alô meus amigos que estão, inclusive em especial, minha amiga Andréia, que Deus possa trazer uma recuperação imediata pra ela, minha colega de trabalho que eu tanto gosto, e você que está passando nesse momento pra um momento difícil, é, né? Um motivo difícil de saúde, que Deus possa te ajudar. Do fundo do meu coração fica a minha torcida. Que essa janela que vai se abrir agora seja mais um dia de esperança na sua vida. Vamos abrindo a janela da Record, vamos abrindo a janela da cidade. Bom dia, meu povo! Alô, Caveira, bom dia! Bom dia pro sol da manhã, que esta imagem te encha de esperança, te encha de otimismo, te encha de harmonia, que o desempregado consiga um emprego, que o empregado consiga um aumento. Tá difícil, mas numa dessas vai que cola, não é? Tenta a sorte! Imagens bonitas do Rio de Janeiro, a terça-feira deve ser nublada com chuvas isoladas. A temperatura chega aos 26 graus. Vamos balançando o Brasil, vamos balançando o Rio juntos comigo! A Pedra da Gave, alô, alô, Vidigal! Alô, alô, meu povo querido do Vidigal! Imagens ao vivo da Zona Sul do Rio! É balançando! Eu adoro te ver contente! Alô, você de Norte a Sul do Estado, você que está no Norte, no Noroeste, você que está no Sul, Fluminense! Alô, meu povo de Macaé, Cabo Frio! Alô, alô, Petrópolis! Alô, Friburgo! Alô, Campos! Alô, Teresópolis! Que imagem linda isso daí é cartão postal! Tudo isso é o Baubau! É o português ou o Baubau? Esse é o Baubau aí, não é? Esse é o Baubau! Pois é, mas olha, só tem gente talentosa, né? Fora desse estúdio, porque nesse estúdio está tipico a gente encontrar, mas tá bom. Olha só, tá vendo isso daí? Virou novela agora, bota a música da Dona Xepa aí. Dona Xepa, às 10 da noite, na Record. Tá parecendo a Dona Xepa, é só imagem cinematográfica. Olha, atenção, a polícia já sabe quem são os vagabundos que atiraram contra uma unidade da UPP durante a corrida pela paz no Complexo do Alemão. Olha só a cara dos vagabundos, põe no ar! A segurança foi reforçada no Complexo do Alemão, onde hoje as crianças brincam, pessoas viveram momentos de pânico. Corredores apavorados procuravam abrigos até dentro dos banheiros. No meio da confusão, a organização da corrida tentava orientar os atletas. A polícia usou um helicóptero para localizar os criminosos, mas eles escaparam. A sede da UPP foi atingida pelos tiros. Ninguém ficou ferido. A corrida atrasou uma hora. O secretário de Segurança do Rio também participava da prova. Queimavam pessoas vivas aqui dentro. Hoje nós temos o que os senhores assistiram. Mas os senhores têm aqui a presença do Estado, a presença da polícia. Na semana passada, um suspeito de envolvimento com o tráfico morreu em confronto com a polícia. E os traficantes ordenaram o fechamento do comércio. A polícia civil já identificou os criminosos que atiraram na UPP. E deu início a uma investigação para descobrir o paradeiro da quadrilha. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, já deixou claro. O esquema de policiamento vai mudar do complexo do Alemão. Ali era quase que o centro nervoso do comando de uma facção criminosa. Nós não vamos nos iludir que em dois anos e meio a gente vai resolver esse problema. São 6h34, minha querida amiga Letícia Lê. Ô Letícia, olha, você está muito bonita. Eu não acertei no cabelo hoje não, viu? Está uma coisa qualquer, entendeu? Só hoje a tua avó, Mauro Wagner, eu ia falar um palavrão aqui nesse programa. Mauro Wagner está falando que todo dia meu cabelo está ruim, Letícia. Está todo dia bom, eu não acho. É, você está do meu lado. Eu sou sua fã, Bate. Que bom, eu vou dar só servir linguiça para o Mauro Wagner na sexta-feira, no churrasco dele. Me diz uma coisa, a polícia encontrou drogas do complexo do Alemão enterradas na região dos lagos, é isso? Muito bom dia para você, minha amiga. É isso, Bate. Olha, dois homens presos em flagrante e uma menor de 15 anos apreendida por tráfico de drogas em Saquarema. No quintal de uma casa, policiais escavaram e encontraram 20 quilos de cocaína pura. Os presos confessaram que o entorpecente realmente veio do Alemão e que abastecia a região dos lagos, Bate. Valeu, olha que o pica-pau vai cantar hoje. Depois de um período de férias, esse pica-pau vai cantar hoje. Por pouco uma mulher não dá a luz em plena linha vermelha. Ela ficou presa no meio do engarrafamento. A grávida foi levada ao hospital. Me dá as imagens aí, por gentileza. Me prepara também o tarado do ônibus. São imagens exclusivas. Bom dia para você, Bate. Bom dia a todos. A boa notícia é que a mãe, a Luciana e a filha, a Sulamita, passam bem. Elas estão lá no hospital central do Corpo de Bombeiros. Agora foi um fato inusitado, flagrado pelas câmeras da TV Record. O nosso mochilinho que passava ali no momento e acabou acompanhando todo o desespero deste pai que tentava chegar no corpo de bombeiros, tentava chegar no hospital, porque a filha ia nascer, mas em pleno engarrafamento ele não conseguia. Passou uma ambulância na hora ali do corpo dos bombeiros. Ele que também é bombeiro pediu ajuda automaticamente. A bolsa estourou naquele momento e essa mãe foi levada para o hospital. E graças a Deus elas passam bem agora, Bate. Daqui a pouco tem a reportagem completa. São 6h37 no Rio. Deixa o meu pica-pau cantar, porque já estamos voando alto. Vem para cá, vem para cá. Vai, vai o pica-pau, o pica-pau. Vamos ter a dança do pica-pau. É o pica-pau com diarreia, né, só que porra. É o pica-pau com fraldão, né. Vai, vai, deixa o pica-pau cantar aí, quero ver. Isso. Veja só que ponto chega o ser humano, tá vendo? Atenção vocês, meus amigos, minhas crianças. Não deixem água parada, porque olha como fica com o dengue. Três dengues você coleciona essa carinha. Sorriso. Olha a foto. A proibição da circulação de vanos pela zona sul do Rio e as mudanças no processo de licitação do transporte alternativo revoltam motoristas. Eles fizeram um protesto na Avenida das Américas, o Balanço Geral sempre do lado do povo. Põe no ar. A caminhada de mais de um quilômetro foi para reivindicar mudanças na nova licitação das linhas do transporte complementar da cidade. Uma das reclamações é a de que o edital impediu motoristas auxiliares de concorrer à permissão, como mostra este texto publicado no Diário Oficial do Município em janeiro. São 23 mil famílias, que cada família tem uma média de cinco pessoas. Cinco multiplicando 23 mil dá um número muito expressivo de gente que vai ficar realmente à margem da sociedade. A manifestação reuniu cerca de 200 motoristas. Eles também criticaram as novas restrições ao transporte alternativo. Desde sábado, vans e comes não podem mais circular por quatro vias expressas do Rio. A prefeitura montou bloqueios na linha amarela na altura do túnel da Covanca e na Avenida das Américas, no túnel da Grota Funda, assim como na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e no Alto da Boa Vista. Na Zona Sul, a restrição de circulação de veículos do transporte alternativo subiu de 11 para 17 bairros. Atenção, notícia quente da madrugada. Enquanto a vizinha fala de notícia de anteontem, a Record só tem matéria quente para você. Um homem foi parar na delegacia suspeito de você... Como é que eu vou dizer? Não, eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer isso. Mostra aqui. Mostra aqui. Eu não quero ler. Não quero falar isso. Uma mulher teria dito que ele estava se masturbando dentro do ônibus? O povo tem agora, o povo tem agora, assalto em ônibus, tem o estupro em ônibus, o que mais tem no ônibus? Paga caro pelo ônibus e tem que aguentar. Tá tarado! Deixa eu ver aí a imagem, por favor. Deixa eu ver. Põe a imagem no aré, esse cidadão aí. Você tá acompanhando? Ele tá sorrindo do quê, velho? Assustada com a cena, a passageira chama a polícia e fala Tem um tarado do meu lado. O motorista parou o ônibus ali perto da praia de Botafogo, parou a viatura, o homem foi preso. Foi levado pra delegacia de Botafogo. Vamos ver aí, tem o que ele diz, Bruna? Tem a entrevista do tarado? É exclusiva a entrevista. Põe no ar. O senhor não quer dar a sua versão sobre o fato? Rapidinho, amigo. O que aconteceu? Minha versão foi o seguinte, eu tava sentado no ônibus, atrás. Aí a moça subiu no ônibus e eu tava lá atrás, ela tava no banco da frente. Depois eu saí pro, ela foi pro banco de trás do meu lado e eu tava com a mochila aqui, sentado com a mochila do lado. No colo da mochila? No colo da mochila e com a mão aqui assim. Aí ela ficou olhando, olhando e achou que eu tava me masturbando. Eu falei pra ela que não era isso. Aí eu falei, bom, já que é assim, já que eu vi todas as pessoas sendo presas por mera coincidência, chegar no mercado aí, roubar uma coisa aí, ser preso, ficar cinco, seis anos preso, detido. Eu falei, não, então realmente eu fiz, mas eu peço desculpa a ela. Não vai acontecer de novo. Eu fui mal entendido, realmente. Eu fiz, mas eu peço perdão a ela. E eu acho que ela também entendeu, os policiais também entenderam e me liberaram. O senhor tá tranquilo com a sua conselha? Tô. Tanto é que todos os que estavam no ônibus na hora, viram ela gritando, acharam até o motorista ficou com raiva, não queria parar, disse que tinha que parar imediatamente, disse que não ia parar. O senhor vai pra casa, vai trabalhar agora, então tranquilo? Agora tranquilo, com certeza. Dia 27 eu vou estar aqui pra dar a esclarecida, o que foi o esclarecido, que tem uma audiência marcada pro dia 27, né? Então eu estou aí, porque eles quiserem, né? Só pra você entender o que tava acontecendo. Tava no ônibus, né, o véio tarado, aí de repente ele tava com essa mochila aqui, como o Ítalo tá agora aqui com essa mochilinha na frente, e fazendo uma mão por baixo, não a mão por baixo da mochila. Isso aí. Aí, se fosse o Ítalo você não precisa nem ter dúvida, porque nem sobe mais, segundo o Fontes. Segundo o Fontes, nem sobe mais o negócio. É o cavalo cansado. Agora, ele tava assim, a mulher viu ele fazendo esse movimento, vai e vem, vai e vem, e de repente, hein, o que você tá apontando pra, você tá apontando o que pra mim? Você tá apontando o que pra mim? Chega uma hora, meu filho, uma idade do homem, que ele bota a mão só pra saber se tá lá, entendeu? Não acontece mais nada. Sai daqui, ô tarado. Vai embora. Deixa minhas cadeiras aqui, com licença. Deixa minha cadeira aqui. Deixa minha cadeira aqui. Quero fazer... Tô criando um novo programa de auditório, tá bom? Aliás, quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Vem pra cá os dois, vem pra cá os dois, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pega mais uma cadeira, mão com auditório. Hoje vai ser um programa de auditório aqui. Pega outra cadeira, tá? Por favor. Vamos, vamos, minha gente. Vamos, que é o programa... Deixa o pica-pau cantar aí, velho. Deixa o meu pica-pau cantar aí, por favor. Senta, senta. Senta aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, isso. Mas tem cadeira sobrando, senta aqui, ô amigo, vai. Isso. Pensa, está começando o nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom dia, meu auditório querido. Que bom que vocês estão comigo. Vamos dar um giro pelo trânsito do Rio? Você vai continuar mostrando esse computador até quando, cara pálida? Eu vou te contar, o cara vai te mostrar esse computador. É... É jabá? É jabá? Muito bem. Vamos dar um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro aí. Por falta de Leonardo Lara, eu mesmo falarei pra você. Com esta voz que mamãe me deu. Com esta voz que você vai acompanhando o trânsito no Rio de Janeiro, às 6 da manhã, 43 minutos. Estamos na Avenida Brasil, na altura da Ilha do Governador. Pista sentido centro. Pista sentido centro, essa daí que está toda parada. Ou seja, não pegue ela porque é furada. Vamos agora direto à ponte Rio Niterói. O relógio da ponte marca 6 e 44, da Record 6 e 43. O tempo de travessia 18 minutos. E agora nós anunciamos a linha amarela, a altura de Del Castilho. Tudo parado pra parear. Tudo parado. E tem também o motolink na Via Dutra. Como está o trânsito na Via Dutra? O... 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 Como está o trânsito? Mostra aqui, ô... O... 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 Aí terminou uma salva de palco. Você está comendo o que, ô Jaguara? O que vocês estão rindo aí? Não tem graça no cara comer no meio do programa. Virou desculhambação esse programa. Muito obrigado. E a gente, amiga, a polícia vai investigar a briga entre o prefeito Eduardo Paes e um músico num restaurante. Ele estava com a mulher e um casal de amigos quando foi abordado pelo rapaz lá. Agora a polícia quer saber quem é que teve culpa da confusão. Vamos acompanhar. A briga neste restaurante na Zona Sul do Rio foi registrada na delegacia. O músico Bernardo Boticá e a mulher dele prestaram queixa por lesão corporal contra as seguranças do prefeito Eduardo Paes. Num site de relacionamento, o músico admitiu que xingou Eduardo Paes quando o prefeito jantava com a mulher. Não aguentei e fui brusco, agressivo e certeiro. E escreveu ainda que o prefeito deu um soco na cara dele. Em nota, Eduardo Paes disse que foi gratuita e insistentemente ofendido por um casal desconhecido. O que obrigou a intervenção de sua segurança. O prefeito acrescentou que críticas são bem-vindas, mas que agressões pessoais em momentos privados diante da esposa não são aceitáveis. Ao fim da nota, se desculpou. Apesar da agressividade do casal, eu não poderia ter reagido como o fiz, disse Eduardo Paes. A polícia quer saber por que na internet o músico deu uma versão diferente da que contou aqui na delegacia. Ele e a mulher vão prestar um novo depoimento para esclarecer se afinal quem deu os socos foram os seguranças ou o prefeito do Rio. Se for comprovado que o músico agiu contra o colêncio, ele pode responder por desacato. Já Eduardo Paes, por ser prefeito, não pode ser ouvido pela polícia. Mas o envolvimento dele na briga será investigado. Muito bem, este programa hoje vai mostrar daqui a pouco histórias dessa família aqui que não está chegando a um consenso. Esta mulher, você é filha dele, é isso? Você está cansada do seu pai? Não, já. Esse é quem? Seu irmão? Não. É ele. Esse aqui é quem? A sua mãe? Meu irmão foi tudo. Muito bem, olha só, ladrões de carro são presos em flagrante tentando consertar um carro. Cadê? Cadê? O que vocês estão querendo que eu veja aí? Cadê? 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 Vai fazer DNA? O Ítalo, para saber se ela é filha deles, ainda não descobriram, não implantaram um útero ainda. Cadê aquela outra frase que vocês iam me perguntar? Tem aí ou não? Cadê? Cadê a outra frase? Põe aí, por favor. Bate. Aqui tem algum talento? Aqui onde? Aqui onde eu estou? Ou aqui onde você está aí? Aqui onde eu estou? Então é aí que tem algum talento. É isso que vocês querem dizer. Aí, Riu. Aí tem vários talentos. O Celsinho, que é lento pra cacete. O Ítalo, que eu peço, uma semana depois vem a resposta. Até agora não apareceu o ventilador que eu te pedi. Ladrões de carro são presos em flagrante tentando consertar um carro roubado. Letícia Levy com a imagem do auditório. Fala, Letícia. Bate, os bandidos roubaram o carro no recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Logo depois o carro apresentou um defeito. Os dois ladrões descem pra consertar e a polícia chega bem na hora. Mesmo armados, os criminosos foram rendidos e levados para a delegacia da Barra da Tijuca. Bate. Muito obrigado, Letícia. Estamos ao vivo pra todo o estado com esta manhã de gala. Recebendo essa plateia muito bem vestida, muito bem aliada, não é verdade? Não é? Só que é o contrário. Uma creche onde estudam cerca de 70 crianças em Senador Camará pode fechar a qualquer momento. Vocês estão preocupados em quê? Em mostrar estúdio bonito? Vocês sabem que quanto mais vocês se mexerem pra mostrar o estúdio bonito, mais eu ando. Mais eu quero mostrar, eu vou mostrar pro presidente. Aqui, presidente, dá só uma olhada na situação. O quê? Não pode o quê? Não pode o quê? Não pode o quê, Mauro Wagner? Eu faço o que eu quero aqui. Se não quiserem que eu faça o que eu quero, sabe o que eu faço? Volto pra Mogi das Cruzes. Volto pra Mogi das Cruzes pra vender tomate. Tá dando dinheiro também. Não, agora sério, agora a creche, gente. Vocês imaginem só, estudam cerca de 70 crianças no local, lá em Senador Camará, na Zona Oeste. Dezenas de mães estão apreensivas porque se fecharem as creches, as crianças vão pra onde? As mães vão trabalhar como? Me traz a reportagem, por favor. A partir do dia 20 de junho, cerca de 70 crianças, entre 2 e 4 anos, que estudam nesta creche em Senador Camará, vão ficar sem aula. A coordenadora marcou com a gente uma reunião. Nós viemos e logo de princípio ela disse que não iria dar continuidade à creche por conta de falta de repasse da prefeitura. Segundo os pais, o prédio pertence à igreja e este imóvel foi doado pra aí sim ser construída esta creche. Só que todo o custo da creche é bancado, então, pela prefeitura do Rio de Janeiro. O que eles não entendem é o porquê que vai fechar, principalmente neste período, no meio do ano letivo. Eles pedem que pelo menos espere até dezembro. É isso? É isso, a gente quer uma solução, por quê? Foi dada uma reunião e, assim, agora no meio do ano não tem como a gente conseguir vaga para nossas crianças. Já corremos em várias creches, não tem vaga. Os pais contam que não existe creche disponível no bairro. No meio do ano letivo não tem como achar 70 vagas, são 70 crianças na rua. Os funcionários não quiseram se manifestar. As sete pessoas que trabalham aqui vão ficar desempregadas. O Centro Social Paróquia Nossa Senhora da Lapa existe há 20 anos. Os pais pedem por ajuda. Queremos solução! Queremos solução! Queremos solução! A gente está com uma pessoa da plateia para o banheiro, mas daqui a pouco a gente espera que volte, não é verdade? A gente fica torcendo, claro, sempre. Muito obrigado pela audiência gigante. Deixa o pica-pau cantar. Hoje eu quero lavar a alma. Deixa esse pica-pau cantar, porque estamos explodindo de audiência. Levanta, levanta. Pode dançar, pode dançar, pode dançar, pode dançar. Pode dançar. Atenção. Você está vendo? Você está vendo? Aí depois... É, pois é. Depois daquele cara lá vai me encher o saco, entendeu? Viu? Você começa tudo. Eu estou quieto. Aí você levanta, parece um cavalo com diarreia, e começa para lá e para cá. Aí. Para lá e para cá. Já viu? Atenção. A Secretaria Municipal de Educação esclarece... Ô Jairo, fica aqui, por favor. É porque está vazia a minha plateia. Senta aí. Esclarece que o fim do convênio foi uma decisão unilateral da entidade responsável pela creche. A Secretaria informa ainda que atenderá a demanda dos alunos em creches próprias e conveniadas da região. Olha, tem aí o tarado do ônibus ou não? Bota a imagem do tarado, por gentileza. Me dá a imagem do tarado, por gentileza. Você está acompanhando aí, esse foi preso, que a polícia disse que era tarado, foi liberado. Daqui a pouco você vai ver. Imagina, você está num ônibus, de repente tu olha para o lado, tem um cara ali fazendo a encenação, um filme pornô. O que você faz? Você sai correndo, você grita? O que você fala? Eu sai correndo. De medo. Sai correndo de medo? Sim. Mas você não acha que se um tarado, se você mostra para o tarado que você tem repulsa, você sai correndo em desespero e tal, não pode ser pior? Pode ser pior. Porque o cara é um doente, certo? O cara é um doente. Eu acho que quanto mais a mulher mostrar que está com medo, mais ele vai ter tara de ir atrás dela. Com certeza. Então a casa caiu para ele ou não? Bota a imagem do tarado aí. A casa caiu! A casa caiu. Ele não é tarado? Pode enxar. Então ele foi preso pelo quê? Ô cara pálida. Mas então foi preso pelo quê? Ô cara pálida. Ô cara pálida. Não, peraí, peraí, peraí. Vem pra mim aqui, por favor. Vem aqui pra mim. Vamos entender. O que que ele fez no ônibus, Bruna Martins? E a mulher diz o quê? Ah, a mulher achou que ele estava... Então essa frase aí, homem se masturba em ônibus, está errada. Homem não se masturba em ônibus, é isso? Estou certo ou estou errado? Não é? O que que está escrito ali, homem? Agora, estão me dizendo aqui, não, ele não se masturbou, ele mexeu na mochila. Certeza que ele... Daqui a pouco eu quero ouvir o que esse cara vai falar. Segura o microfone. Vai apresentar comigo este programa. O mecânico pede justiça depois de perder os dois braços num acidente de trabalho. Tudo aconteceu enquanto ele consertava uma escada rolante na Cadeg, em Benfica, Zona Norte do Rio de Janeiro. Aline Pacheto me conta. Quando aconteceu o acidente, eu que estava montando a escada, e outros três colegas de serviço estavam me ajudando, fazendo o degrado no coração. E eles estavam lá em cima, montados em cima da escada. Aí foi que eu gritei que eles vieram correndo. O acidente aconteceu quando o Josué consertava essa escada rolante no dia 23 de março de 2001. Ferido e com muita dor, ele percebeu na hora que perderia os dois braços. Só depois que Josué acionou a justiça, dois meses depois do acidente, é que foi determinada a perícia para saber por que a escada rolante funcionou de repente. Depois que eu acionei eles, recebi a notificação da justiça, aí eles não fizeram vir aqui, fizeram tentar fazer um acordo comigo, me ofereceram 100 salários mínimos. Eu achei que eu encontrei o meu braço hoje. Para completar, Josué nem funcionário da empresa era. Enquanto estava no hospital, teriam pedido a carteira de trabalho dele para assinar. A data que consta é de dois dias antes do acidente. O ex-mecânico lamenta que o fato dele ter perdido os dois braços trabalhando não sensibilize quem deveria ajudá-lo. Segundo o advogado da empresa, o condomínio onde fica a escada rolante também é parte do processo. Ele pede indemnização para a cadegue porque ele sustenta que o defeito já pré-existia na escada. Talvez tenha ocorrido até por uma falha nos disjuntores, na parte elétrica. Josué faz um apelo. Tudo o que ele quer são boas próteses para resgatar a independência que sempre teve. Eu queria ir aqui e olhar com carinho, com essa minha matéria aí, que toca o coração de alguém para ver se pode me dar essa ajuda aí. Porque hoje eu estou esquecido aqui, eu estou esquecido. Eu estou que nem, eu até estava brincando esse dia, estou que nem aquele filme, eu esqueci o último. Olha atenção, me chega a informação que um policial acusado de participar da morte de um empresário pode ter sido preso agora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem uns detalhes. Enquanto isso, você de casa vai ligando 9577-9191. 9577-9191. Deixa eu colocar aqui, do lado de vocês, é prêmios de quanto, hein? Hoje? 100, 300 e 500 reais. Ah não, não. 100, 300 e 500? Vamos fazer um dobrado. Então eu vou tirar o de 300 hoje. Pode ser? Pode. Posso tirar o de 300? Combinado? A pessoa que ligar agora, se você disser cara pálida, se você disser cara pálida, eu ligo para você, certo? Eu ligo para você, você diga cara pálida, 300 reais, então eu vou tirar. Então ou você vai ganhar, ó, tá aqui. Mas tá cada vez pior essa situação, hein? O que tá acontecendo aqui? Quem é que tá arrancando esse papel para notar recado? Eu, hein? Tá amarrado. Ó, tá amarrado. É o... Nossa, mas gente, o que é isso? Tá passando em guerra com os meus envelopes? O que vocês estão fazendo com os envelopes? Estão botando pra Correia e vai pra Correia e volta? 9577-9191, você vai ligando. Eu tenho 100 ou 500 reais aqui, você vai escolher os envelopes. Liga já. Traz aqui, traz aqui, traz aqui. Olha, deixa eu dar um recado pra você de casa. Põe no meu recado aí, Bruninha. Põe no meu recado aí, porque eu quero falar com você. Passava de palmas para o nosso Super Calcio D. Não, sabe por que Super Calcio D é bom? Você parar com essas suas dores, que você acorda todo dia reclama de dor nas costas, você reclama de dor no joelho, você de dor no pulso aí, que tá difícil, tá difícil de liberar mais dinheiro pra esse envelope. Mas tá aqui a solução. Hoje o recado é pra você, que já acordou reclamando dessa dor na coluna. Dói pra levantar, dói pra andar, dói quando você tá sentado e nem deitado a dor passa. Tá na hora de acabar com essa dor, minha amiga, meu amigo. A dor nas costas pode ser uma doença perigosa, como artrose até osteoporose. Acabe com a dor antes que a dor acabe com você. Você precisa do Super Calcio D, que tem tudo pra mandar a dor embora, pra longe, muito rápido. Não é mágico que é tratamento 100% natural. O Super Calcio D é feito do puro calcio da concha da ostra. E qualquer pessoa pode tomar sem medo de ser feliz. É natural. Ligue agora, 30-03-68-68. 30-03-68-68. E peça já o seu Super Calcio D. Olha a promoção, só hoje, só agora. As primeiras 200, não, 200 não. As primeiras 300 pessoas que ligarem agora, vão levar o kit confiança pela metade do preço. Ou seja, esse kit aqui, com dois frascos do grandão, com 100 comprimidos cada, tá saindo agora pela metade do preço. Você ainda ganha esse creme de massagem que alivia suas dores na hora. É tratamento interno, é tratamento externo, pela metade do preço. Ligue, confira e aproveite a promoção. 30-03-68-68. 30-03-68-68. Super Calcio D. É mais saúde pra você. Muito bem, olha, uma joalheria é alvo de assaltantes em Botafogo, na Zona Sul. Lívia Mendonça. Nenhum seguranças aí perceberam a ação dos criminosos, Lívia? Perceberam não, Bate. Até porque a ação foi muito rápida e discreta. Pra você ter uma ideia, durou apenas 10 minutos. Mas este tempo foi suficiente pra três criminosos armados entrarem na joalheria. Eles renderam quatro funcionários. Um desses criminosos pegou o gerente, levou até o cofre e obrigou este homem a abrir o cofre. Agora, enquanto isso acontecia, os outros criminosos levaram os funcionários pra um banheiro e deixaram eles lá dentro do banheiro. Agora, eles tentaram disfarçar, passaram por clientes. Pra você ter uma outra ideia do que eles fizeram, eles ficaram na frente da joalheria, né, lá em Botafogo, tomando uísque, fingindo ser clientes, enquanto isso observavam toda a movimentação e saíram sem ser notados. Bate agora, o caso está sendo investigado pela delegacia de Botafogo. Notícia da Madrugada. Mas vocês estão puxando muito o saco hoje, né? Hoje vocês estão se superando, né? Vocês querem café? Daqui a pouco tem cafezinho, tá bom? Outro voltou do banheiro, né? Vou te contar, faz oito anos que eu faço supercalcio today e não estava aqui. Eu vou te cantar, rapaz. Notícia da Madrugada. Um homem foi detido. Agora sim, a informação concreta. Bruna Martins, Information Corporation Unlimited. Foi detido porque estava se masturbando dentro de um ônibus. A passageira chama a polícia. Diz que o cara estava mostrando a genitália. É um novo país baixo, que foi incluído no mapa. A genitália pra ela. Ô Leonardo Lara, conta aí essa pouca vergonha, Léo. Olha, Bate, foi em frente a este shopping em Botafogo, na Zona Sul, que toda a confusão terminou. A passageira desembarcou aqui nesse ponto. E então abordou os policiais militares que estavam patrulhando aqui a região. A gente percebe, olha só, tem uma viatura da polícia, inclusive lá do outro lado. A passageira então desceu e disse para os policiais militares que o passageiro, que estava bem ao lado dela, no banco ao lado, estava se masturbando, estava se exibindo. Os dois foram levados para a delegacia de Botafogo, onde o homem acabou confessando que realmente estava mostrando as partes íntimas para a passageira do banco ao lado. Ela disse que quando percebeu toda a situação, ainda levantou e saiu correndo pelo corredor do ônibus, dizendo que havia um tarado a bordo. Ela pediu para o motorista que ele fosse imediatamente até a delegacia, ele não quis e por isso ela decidiu descer bem aqui nesse ponto de ônibus para abordar os policiais militares. Acompanhe, Bate, o depoimento exclusivo desta passageira, uma jovem de 27 anos. Ela é empregada doméstica, tinha trabalhado todo dia, voltava para casa quando se envolveu nesta grande confusão. Sinceramente estou perplexa. Eu só quero que seja feita justiça agora, que não cabe mais a mim. Minha parte como cidadã e como mulher eu fiz. Cortou para mim por que essa mulher estava falando? Uma salva de palmas para Missão Impossível. Missão Impossível, 30 segundos antes de terminar a reportagem, ele já mostra aqui porque ele me ama. Três segundos antes, não importa. Em televisão, Mauro Wagner, cada segundo é uma vida. E esse cabelo eu preciso ir no jato para dar uma consertada. Não está bom, né, Mauro? Não está bom, não está bom. Cadê meu óculos, hein, que eu não vi? Meu óculos está aí? Não está? Sumiu? É? Roubaram meu óculos? Então está bom. Eu vi no balanço da tarde esse óculos, viu? Escuta, vocês viram aí o que a mulher falou, ela tem certeza que o cara é tarado. Agora, ele é suspeito. Até que o juiz bata o martelo, minha gente, ele é suspeito. Deixa eu ouvir o que o Zé Taradão aí, segundo a mulher, que plateia bonita. Quem que é a plateia bonita? Só a Ana. Como que é teu nome, meu amor? É Fernanda? Ana. Só a Ana que é bonita. Só vai ficar uma semana aqui também, não é? É lá de São Paulo. Você vê que coisa, né? Como a gente dá um passo pra frente e vende pra trás, às vezes, não é? Bota aí o que o Zé, o acusado, seu tarado, fala. Olha lá, está indo do quê? A casa caiu? A casa caiu, velho. Ei, ô caveirinha, a casa caiu ou não caiu? Este daí, eu não sei não. Ô cara pálida, ô cara pálida. Aí, eu vou tirar foto. Deixa ele sair da delegacia que eu vou tirar foto. Vou tirar foto. Foto, foto. Não, demorou. Ô lobão. Ô lobão, você mexe o quê? É com o videocassete, velho. Foto. Aê. Sobe o som pra ele. Ô cara pálida. Ô cara pálida. É, pode soltar, pode soltar. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que o rapaz aí tem a dizer. Põe no ar. Estava rolando pra casa e indo pro trabalho, na verdade. Estava vindo pro trabalho, trabalhar e teve um... de madrugada. Aí, eu vi lá um... uma coincidência lá, né? Ela achou que eu tava fazendo o... É, fazendo... mostrando, fazendo atos ilícitos pra ela. Só que depois a gente se entendeu aqui, eu pedi perdão a ela. Até aceitei, disse que fiz mesmo, entendeu? Pra não gerar mais atriz. Mas o que o senhor fez pra gente poder entender? Na verdade, eu não fiz nada. Tanto é que eu vou responder em liberdade, entendeu? O que eu tava fazendo o seguinte, na volta, indo pro trabalho, ele foi com a mochila em cima do... 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 do coisa. Ela sentou no banco de trás, aí eu ouvi lá... Ela disse que eu tava com... é... não vou nem falar em público, né? Porque... aí sei que foi um mal... 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 mal entendido. O senhor não estava? Não, eu tava com a mão em cima do... do... na posição sentada, normal, né? Isso, mostrando pra ela, isso, aquilo, aí quer dizer, chamou os policiais, aí eu tive que falar que realmente tava e... faz o que, né? Só admitiu pra... Admiti pra sair da situação, eu tenho emprego, tenho família, tenho tudo, tenho que aceitar, né? O senhor não faz o que, ó? Eu sou garçom, inclusive tô em trabalho agora. Vou trabalhar hoje, agora ainda. Aí só que pra sair dessa situação eu tive que falar que é verdade, né? O senhor vai de ônibus? Com certeza. Já quando eu tenho um carro, não sei como vocês chegaram bem, né? Só não posso sentar num colo de homem, entendeu? Isso aí eu tô fora. O senhor acha que ela tava muito nervosa, que ela tava alterada? Cara, eu não sei, porque eu não sou psicólogo nem nada, entendeu? Não sou psicólogo, agora... O passado dela... Bom, eu também não sei. Até porque eu não vou falar desse público que eu não sei da vida dela, né? Da vida ali, só quem sabe são as pessoas. Eu sei da minha, ela sabe da dela, então... É, então, eu só tenho mais nada a falar, fui mal entendido. Você tá tranquilo com a sua consciência? Com certeza, tô. Mas o senhor acabou admitindo aqui. Admitindo o quê? Que tava com as partes íntimas e fora. Eu falei o quê? Que estava assim, já pra sair dessa situação que eu tô me encontrando agora, né? E pra não gerar vários outros atritos, de repente ser até preso, perder meu emprego por causa disso. Eu tive que admitir, errei, realmente errei, mas não vai acontecer de novo. E é isso que eu tenho a falar. O senhor vai ser indiciado pelo quê? Por que tipo de conduta? Eu não sei. Não sei dizer. O senhor teve que assinar aí alguma coisa? Sim, mas não iria. Mas como que a polícia lhe abordou? A polícia não abordou. Simplesmente ela achou que eu tava fazendo alguma coisa aqui. Então, a cara deu o alarme no ônibus, disse que tinha tarado dentro do ônibus. Tudo aqui saiu gritando, dizendo que tinha tarado, que era pra parar o ônibus imediatamente. O motorista também quis parar o ônibus, porque tava em via pública, né? E aí, o que acontece? Aí, parou ali no ponto da frente, em frente à viatura. Chamaram a viatura também, não esforcei reação nenhuma. Não tentou fugir? Não, claro que não. Até porque eu não devo nada a ninguém. Eu sou homem também, sou homem. Tempo que eu não sou, não mato, não roubo, não faço nada. Sou trabalhador, entendeu? E eu acho que se houve alguma coisa assim que ela viu, que eu não deixo de ver, o que você vê mais aí na rua é isso, é cheio de prostituição, tudo quanto é esquina aí. O Brasil é assim mesmo. E todo mundo sabe disso. Agora, eu tô com a minha consciência tranquila e limpa. Agora, eu achei por mim que essa foi a melhor forma de eu sair dessa situação. E tanto é que eu tô aqui na frente de vocês, pedindo até desculpa a ela, pedindo a ela é tudo, já pra evitar vários problemas. Vocês estão aplaudindo o tarado, o acusado de ser tarado, o detido pro tarado. Vocês estão aplaudindo a mim ou o tarado? Muito bem, vamos topar tudo por dinheiro no palco. Vamos topar tudo. Leva uma flor, leva uma flor pra você, leva uma flor, mas eu ainda quero falar desse assunto. Mera coincidência? Ele vacilou, vacilou. Mas tu conhece? Não, 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 não. Não conheço não. Não? Nunca vi. Tu tem mochila? Tenho. Eita, nós. Agora, você acha que o que ele falou convence ou não? Você acreditou? Ele falou que assumiu que tava com um bimbo pra fora só pra resolver logo e trabalhar. Você acreditou nisso? Tenho certeza, mãe. Não acreditou. Um voto contra ele. Mas o que ele acreditou? O editor aqui comprou a ideia do cara. E você acreditou? Não. O que você acha? Você acha que ele aprontou mesmo? Com certeza. Porque, tipo, o que uma mulher ia ganhar mentindo? Não é? Perdendo o tempo dela durante a madrugada, falando que o cara tava com o bimbo pra fora. Concordo ou não? Concordo. O que você faria numa situação dessa? O mesmo. Iria até a polícia. Iria até a polícia. Você, ô Ítalo, que conhece bem essas figuras. Tem cara de tarado mesmo. Quem? Quem tem cara? Esse cara aí? Quem tem cara de tarado? Hein? Hein, ó. O que é que você tá rindo? Eu tenho cara de tarado. Hein? E você, ô Celsinho, acha que ele tem culpa no cartório ou não? Com certeza tem. É, tá bem. É sempre uma... Sabe, vocês tão vendo que aqui no auditório tá melhor que o Percival de Souza. Eu vou mandar lá pro Cidade Alerta de São Paulo com o Marcelo Rezende. Olha essa história. Um carro quebrado facilita a prisão em flagrante de dois bandidos ontem à noite no recreio dos bandeirantes. Eles desceram pra tentar consertar uma peça do veículo que tinha sido roubado há pouco tempo. Só que a polícia chega bem na hora. E aí, aplausos pra polícia. A casa caiu! Põe no ar! Olha, bate, os bandidos renderam dois adolescentes de 16 e 17 anos na rua Jarbas Carvalho, em frente ao parque Chico Mendes, no recreio dos bandeirantes. Os jovens estavam dentro do carro e esperavam o pai, que é dono de uma oficina mecânica, e fechava o estabelecimento. Os ladrões fizeram ameaças e fugiram levando um dos carros que havia sido deixado por um cliente para conserto, além dos pertences das vítimas. A polícia foi chamada e, com as características do veículo, quatro quilômetros à frente, a dupla foi localizada em frente à estação BRT Dom Bosco. Um detalhe ajudou na captura. O capu do carro abriu no meio do caminho e os bandidos haviam parado para fechar. Neandro Silva Gonçalves, de 20 anos, e Pedro Ivo Porto da Silva, de 25, são de Barra de Guaratiba. Eles não tinham passagem pela polícia. A arma, o carro, e os pertences foram recuperados. Depois de presos, os suspeitos não quiseram falar. Muito bem, muito bem. Bom trabalho da polícia, não é? Eu estou me achando meio Cristina Rocha hoje com vocês aqui. Tá bonito. E que foi? Tá bonito. Ah, para de ser puxa saco. Você que precisa mostrar o seu rostinho para evitar a dende que está pegando o povo do Rio de Janeiro. Três dengues, você fica assim, dá um sorrisinho. Isso, nenê. Muito bem. Uma mulher entra em trabalho de parto, no meio da linha vermelha. Tudo parado. Ela é levada para o hospital. Deu a luz a uma menina. Põe no ar. O bebê tem pressa. A bolsa se rompe. Em trabalho de parto, Luciana Cristina Fernandes, de 31 anos, precisa de atendimento médico. Mas está presa no engarrafamento, em plena linha vermelha. Uma viatura do corpo de bombeiros passa na hora e é acionada pelo marido, que é cabo da corporação. Uma situação muito difícil, porque o trânsito estava muito ruim. E a minha esposa ali trabalha de parto, com as contrações já levadas. E eu tentando me desviar do trânsito, não conseguia. Para Marcos, foi mais do que sorte. Foi uma sorte divina, né? Vamos dizer assim. Marcos, que já ajudou uma mulher em trabalho de parto, agora sente como é estar do outro lado. A gente se coloca na condição de vítima e é muito complicado, porque o desespero entra, o pânico entra. Luciana foi levada para o hospital central do corpo de bombeiros, no Rio Cumprido, zona norte do Rio. Luciana deu a luz a uma menina. Sulamita nasceu com 48 centímetros e quase 3,7 quilos. 500 gramas. Mãe e bebê passam bem e devem receber alta nesta terça-feira. As duas estão muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Teve um atendimento que foi muito bom pela equipe médica aqui do nosso hospital. Vocês escolheram a Miss Sulamita, né? O que significa? Formosa, linda, bonita. Do jeito que ela é. Minha mesa aqui está parecendo o cabaré agora, porque qualquer um põe o que quiser aqui. Olha aí, apareceu o recado. Abraço para Matheus Felipe do Sub-11 de Madureira. Quem sabe de quem esse jabá? Ninguém. Ninguém sabe quem botou esse papel aí, não é? Coisa linda do papai. Olha o meu bebê. Olha o meu bebê. Bota o meu bebezinho chorando. Olha o meu bebezinho chora. E isso, cadê o meu bebê? Não puxou você não, né? Ah, graças a Deus. Olha, bandido se... Vamos rir, minha gente. Dá risada. Dá risada, porque, minha gente, não está fácil para ninguém, não é? Muito bem. Eu queria fazer qualquer um programa de piadas. Porque o auditório de programa de piadas ri naturalmente. Você não precisa contar piada engraçada, quer ver? Qual que é a piada do passarinho? Pio. Aí o passarinho passou em cima da cabeça do velho, sabe o que ele fez? Cocô na cabeça do velho, né? Vocês estão vendo? Daí parece que está uma maravilha, que o programa é um sucesso. E ninguém aguenta piada nesse programa. Bandidos se passam por clientes e assaltam uma joalheria dentro de um shopping de Botafogo na Zona Sul. A ação foi discreta. Não chamou a atenção dos seguranças. Eu tenho a reportagem completa agora. Põe no ar. A joalheria fica no primeiro piso deste shopping Botafogo na Zona Sul do Rio. Era quase uma da tarde quando três homens armados renderam funcionários e o gerente. Todo mundo fica nervoso com a situação que não está, não é o cotidiano de nós, né? Então, ficou todo mundo nervoso, mas procuramos manter a calma e vamos, leva mesmo, acabou. Testemunhas contaram que os criminosos foram direto ao cofre, onde estavam guardados relógios caros e peças mais valiosas. Para não ser notado, o grupo teria se passado por cliente. De sério, ele ficou tomando uísque, botaram três dentro do banheiro, ficou estudando as jantos joias, ninguém reparou nada e saiu numa boa. A ação durou apenas dez minutos. Depois de deixar a loja, os criminosos saíram caminhando tranquilamente aqui pela porta principal do shopping. O curioso é que além de contar com um esquema especial de seguranças, o local é todo vigiado por câmeras do circuito interno. Muita ousadia mesmo. Dentro de um shopping a gente não... Não, eu não espero, eu não espero mesmo. A movimentação foi toda registrada pelas câmeras do circuito interno do shopping. As imagens já estão sendo analisadas pela polícia. Os investigadores suspeitam que a quadrilha é a mesma, que na semana passada invadiu este prédio também em Botafogo. O grupo rendeu funcionários, moradores, roubou 20 mil reais em dinheiro e fugiu em dois carros. Na tarde desta segunda-feira, duas funcionárias e o gerente prestaram depoimento na delegacia. É a quarta vez que a loja é assaltada dentro do shopping. Bandido vagabundo! Muito bem. Vocês gostaram do meu novo microfone? Silvio Santos vai chorar por meu microfone. Não é? Só ele pode ter? Silvio é meu amigo. Eu tenho certeza que ele não vai se chatear aqui. Gostou? É, só falta funcionar. Daqui 12 anos o Caveira vai arrumar isso daí, o salsinho. Vocês gostaram? Não ficou bom? Acho que ficou maneiro. Olha, você tem mais dois minutos pra ligar aqui em 9577-9191, o portal de voz da Record. Hoje eu tenho quanto, Aninha? 100 e 500 reais. 100 e 500 reais. 100 e 500 reais. Liga agora, dois minutos. 100 e 500 reais. 100 e 500 reais. Pra você ligar agora, 9577-9191. 9577-9191. Foi a Letícia no ar. 9577-9191. Foi a Letícia fazendo o telefone. Aê! Ô, Letícia, a justiça tirou do ar o site da Furacão 2000. O que aconteceu? Olha, Bate, de acordo com a justiça, a empresa de Romulo Costa se apresentava indevidamente como detentora dos direitos do grupo Lelex, desobedecendo determinações anteriores. Se a página voltar ao ar, a empresa será multada em 100 mil reais. Segundo o processo, dissidentes do grupo Lelex teriam sido aliciados para se apresentarem pelo país como se fossem o grupo original. Romulo Costa disse que não comentaria essa decisão judicial. Bate. Muito bem, Letícia. Atenção, atenção. Você tem dois minutos pra ligar. 9577-9191. Se eu ligar pra sua casa, não diga alô. Diga a cara pálida. De pé, de pé, de pé, de pé. Porque a polícia vai investigar a morte de um dono de rua de lanchonete. Mas antes disso, cadê meu cafezinho? 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 Não, hoje eu tô com visitas imústres. Só a gente tudo bem. Meu cafezinho. Cadê meu cafezinho? Atenção para a ginástica. Perdendo agora a caloria. Vamos perder gordura, minha amiga. Vamos perder gordura, perder cintura. Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Mãozinha no meio, mãozinha pra baixo. Mãozinha na cabeça. Ai, tô forte. Mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo. Você abaixa aí no final pra gente mostrar a Ana. Mãozinha no meio, mãozinha pra baixo. Mãozinha na cabeça. Ai, tô forte. Aê, Aninha. Muito bem. Acorda, Dona Maria. Vamos tomar café, Dona Maria. Hoje tem café pra todo mundo, hoje a Ana vai tomar café, tá uma delícia Aninha, olha esse cafézinho, tá quentinho, acabou de sair do fogo viu, acabou de sair do fogo, foi feito quando a TV Tupi foi lançada pra você ter uma ideia, tá muito bom, esse copinho tá lindo também né, tá beleza, aí, tem mais aí, você viu que tinha hoje muita visita né, muito bem, existe brinde com café ou não? Um brinde aqui, um brinde, um brinde, meu, sem tal hora eu ia comer esse pão novo aí, até agora não sobrou um pra mim né, seus mal acabados, podem voltar, podem voltar para os seus acertos, podem voltar, podem voltar, podem voltar para os seus acertos, podem voltar, podem voltar, não, 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 não Senta, vem pra cá você, vem pra cá você, vem pra cá você. Vem pra cá, pode sentar, pode sentar, senta. Não, não senta, senta. Não, não senta, senta. Senta. Olha, a polícia investiga a morte do dono de uma rede de lanchonetes na Baixada Fluminense. A vítima estava dentro do estabelecimento em São João de Miriti, quando os homens armados entraram e fizeram vários disparos. Põe no ar. A lanchonete fica aqui na Avenida Presidente Lincoln, no Jardim Miriti, em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Na frente do local, aqui na calçada, ainda tem as marcas de sangue. Segundo testemunhas que estavam aqui, tudo aconteceu com volta das 10 horas da noite. Dentro da lanchonete estavam um empresário, funcionários e clientes. José Antônio dos Santos, de 51 anos, levou pelo menos 5 tiros. Outras duas pessoas também ficaram feridas. José Leandro Marques, de 39 anos, sofreu lesão no tórax. E mais da Silva Moraes Lima, de 50 anos, foi ferida no rosto. As testemunhas ainda disseram que homens encapuzados chegaram aqui no local com moto e ainda por cima estavam de roupas escuras. Eles entraram e já fizeram essa execução. Por isso, a polícia trabalha com a primeira hipótese de ter sido execução. Mas não descarta nenhuma outra hipótese. O caso está sendo investigado na delegacia de São João de Meritia. Muito bem, vamos dar um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro. Salva de palmas, salva de palmas. Girando, girando, girando o Largo da Taquara. Veja só o movimento intenso na região oeste do Rio de Janeiro. Alô, minha amiga dona de casa. Que a sua segunda terça-feira, hoje já, seja esplêndida. A semana está mais curta, não é? Não sei para quem, mas para a maioria está. Só para a gente que é assalariado, não está. Bota aí a outra imagem. O que eu tenho? É a ponte? Ponte Rio Niterói, 20 minutos. É o tempo de travessia, não mais que isso. 20 minutos. Girando, meus amigos, a ponte SA. Muito bom dia, 721. Chegada complicada ao Rio de Janeiro. Eu tenho o Grajaú, Jacarepaguá, pista da direita, sentido Grajaú. Tudo parado. Você que ligou, 9577-9191, eu vou ligar para a tua casa. Não diga, lô, diga, cara pálida. Cadê o Mochilink na Via Dutra antes? Mostra o Mochilink na Via Dutra. Não sabia que tinha tudo parado também, hein? É sentido baixada aí, é? Sentido baixada? Olha que confusão. Daqui a pouco eu vou mostrar mais em detalhes. Deixa eu ligar para a sua casa. Não diga, lô, diga, cara pálida. Estou ligando já. Mostra na sequência o Mochilink na Via Dutra. Se falar, cara pálida, aplausos. Se falar, alô. Cara pálida. Muito bem. Está gostando do programa de hoje? Está gostando do programa de hoje? Estou adorando. Eu vou todos os dias. Com quem que eu estou falando? Com Clark St. Clair. Quem? Clark St. Clair? Ah, você é americana. Clark St. Clair. Não. Eu sou brasileira, pai. Clark St. Clair, você quer um envelope azul ou verde? Não, pai. Eu estou nervosa. É 100 ou 500 reais? Ah, eu quero azul, pai. O azul. Ela quer um envelope azul. Abaixa a TV aí, mulher. Abaixa a TV aí, mulher. Atenção. Abaixa. Vai levar para passar o feriadão. Vai levar de presente do bate. Olha aqui na câmera do Serginho. Será que estão 100 ou 500 reais? Ela leva 500 reais. 500, pai. Está feliz? Oh, pai. Obrigada, pai. Muito feliz. Muito feliz, meu irmão, pai. Obrigada. Beijo, meu amor. A produção vai entrar em contato com você, tá bom? Viu só? Não adianta ser mão fechada, porque aqui nós dá prêmio todo dia. Aqui o povo liga e ganha. Não é igual outro lugar que liga. Daí, a minha... Entendeu? Bom, deixa eu ficar quieto. Ficar quieto. Homem acusado de envolvimento na morte do músico Rodrigo Neto da banda Detonautas em 2006, que estava foragido, finalmente foi aceito pelo sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ele segue preso em Bangu. Vamos ver a reportagem. Peterson Oliveira da Costa foi atrás de samba e terminou preso. Ele foi capturado por policiais da UPP em frente à quadra da Mangueira. Uma busca no sistema e a descoberta. Peterson era foragido da justiça. Ele é acusado de participação no assassinato do músico Rodrigo Neto em junho de 2006, numa rua da Zona Norte do Rio. O guitarrista do grupo Detonautas estava de carro junto com a avó e o irmão, e não obedeceu a ordem de parar dada pelos assaltantes. Acabou levando um tiro e morreu na hora. O irmão dele também foi baleado, mas sobreviveu. O caso deveria ter sido encerrado, mas o sistema de informática na delegacia não confirmava que Peterson havia fugido da cadeia. A gente decidiu buscar novas informações numa outra delegacia para que assim a gente pudesse continuar essa ocorrência da melhor maneira possível. Aí começou uma peregrinação. Com um bandido dentro do carro, uma equipe partiu da delegacia de São Cristóvão até uma outra unidade da polícia civil. Depois, a guarnição foi para o plantão judiciário no centro. O grupo retornou a São Cristóvão e seguiu para um novo distrito, na Tijuca. Total, 18 quilômetros. Uma outra patrulha rodou mais 90 quilômetros em busca de informações sobre Peterson, nos presídios de Bangu e Niterói. Finalmente o criminoso foi preso nesta delegacia, que fica no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Mas Peterson vai fazer uma nova viagem, e desta vez definitiva. Vai voltar para o presídio de onde não deveria ter saído. Pois é, aí para assassino, indulto de Natal, indulto de Dia das Mães... Gostei desse auditório, me lembrou em 1997, quando eu fazia programa de auditório na extinta Rede Manchete. Fazia programa com 12 anos de idade, de auditório. E agora, depois de velho, eu fazia de novo. É sério. Olha, uma força-tarefa deve fiscalizar hoje depósitos clandestinos de combustível em Duque de Caxias. Autoridades fizeram sobrevoo na área atingida pelo incêndio na empresa Petro Gold. Põe no ar. Numa rua devastada pelo fogo, casas em ruínas e paredes queimadas. À luz do dia, é possível ver a dimensão da perda, do estrago. Nove construções ainda estão sem luz. Outras três foram interditadas pela defesa civil, porque o fogo provocou danos na estrutura. Essa era a sala da família que morava em frente ao depósito. As paredes ficaram completamente queimadas. As explosões danificaram os vidros, os móveis. Tudo foi danificado pelo incêndio. O dono do imóvel terá que recomeçar a vida. Até a certidão de nascimento ele perdeu. Ele queimou tudo e eu estou correndo atrás. Cada um manda para um lugar, manda para o outro. E até agora não conseguiu resolver nada. Vizinhos que também perderam tudo procuram uma casa para alugar. O advogado, o representante da Petro Gold, me procurou. E pediu para eu procurar uma casa e entrar em contato com ele. Me deram o cartão dele. Que eles vão arcar com a despesa do aluguel. Enquanto eles começam a obra aqui, que eu não sei quanto. Eles precisam da liberação da defesa civil para eles começarem a obra. O prefeito de Duque de Caxias quer construir uma área de lazer no local das explosões. Alexandre Cardoso sobrevoou a cidade para identificar outros depósitos. E pede que a população denuncie. Existem diversas bombas relógios que nós temos obrigação de dar tranquilidade, de desmontar esse conjunto de responsabilidade que foi feito com essa região de Caxias. A Petro Gold informou em nota que contratou uma construtora para reparar as casas danificadas e reconstruir as que foram totalmente destruídas. A defesa civil de Caxias disse que até o fim desta semana vai passar os laudos dos imóveis para a empresa responsável pelo acidente. Dona Cláudia tem dificuldades para esquecer os momentos de agonia que passou com a família. Foi Deus que deu 10 minutos para a gente sair todos de casa. Senão tinha morrido muita gente. Um bom trabalho. Um bom trabalho dos nossos fiscais. Olha, vocês estão exemplares hoje, sabia? Você então nem se fala. Você é uma aula de educação ambiental. Não deixe água parada porque a dengue te pega. Mostra ali. Olha lá. Cadê? Aê, sorriso. É três dengues. Bate, tira os seios e deixa bonita. É isso? Tá. Gostei da ideia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você está vendo a ordem lá? Tira os seios, bate. Tira os seios e deixa bonita. Você, Aninha, dá um beijo. Obrigado, viu? Fica aqui, fica aqui. Pode ficar. Gustavo Marques.